especial, o que era exatamente uma volante, como era formado, né, uma volante e quais eram os principais personagens que a gente começou a falar, mas não disse o que era, eles se vestiam como soldado, como era as vestimentas deles, como era a volante? A força volante, força volante o nome vem da questão da mobilidade, né, porque era volante, porque estava aqui, estava ali e era uma força de deslocamento, né, daí o nome volante, certo? Era a polícia, era a representação do estado, né, a polícia, só o que diferencia muito dos moldes atuais era a forma de ingresso, né, porque para incorporar os volantes não precisava de muita coisa, bastava você dar o nome e ser aceito, né, você já era incorporado e já era, ia ser um policial, certo? Bastava ter coragem e ter, ser aceito pelo comandante, como foi o caso dos nazarenos, os nazarenos, eles foram praticamente todos os jovens, ou grande parte deles, foram incorporados a volante para ir atrás de Lampião, muitos aos 16, 15, 16 anos, 17, a faixa etária era essa, o pessoal muito novo, né, muito novo. E a volante, a partir do momento que você era incorporado, você ia, seguia no, a, sob as ordens de um, de um mais antigo, né, um sargento, geralmente um sargento ou um cabo, que entre o cabo, o soldado, entre o soldado e o cabo existia a figura do aspessada, que eles chamavam aspessada, era, 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 ficava ali entre o soldado e o cabo e muitas vezes eram essas pessoas que comandavam, né, os soldados, os recrutas. Não era nem o cabo? Não, muitas vezes não, dependendo do tamanho da cidade ou dependendo do tamanho da volante, às vezes tinha até um sargento e tal, e as promoções, como é que eram feitas? Era geralmente por bravura, né, por bravura ou por cabeça, né, o elemento que, que levasse a cabeça de um cangaceiro, essa aí, a promoção dele era certa, né, era certa e era promovido, era de cabo para sargento, sargento para, para tenente e, e aí, e seguia o oficialato. Sim, e o praça podia ser oficial, né? Podia, podia, o Manel Neto começou com umas, com aspessada e terminou, no final da carreira dele, foi coronel. Então ele foi cabo, foi coronel Manel Neto. Ele foi cabo, sargento, tenente, foi tudo. Foi tudo. Terminou como coronel. Zé Rufino entrou na volante, que não era nada, era soldado. Zé Rufino terminou como coronel e, e vários, né, temos vários exemplos, né? E Zé Rufino, pela quantidade de cangaceiro que, 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 que matou, ele foi, deve ter sido promovido a coronel, acho que bem rápido, viu? Não sei nem quando é que ele foi promovido a coronel, mas, mas ele matou, foi o maior matador de cangaceiro que teve. Foi Zé Rufino. Foi Zé Rufino. E matou, acho que, uns oito ou nove cangaceiros, se não me engano, mais até. Ele, eu não diria, inclusive, muitos dos pesquisadores, colegas, a gente discutindo essa questão, que pra você, quem foi o maior, o maior combatente contra o cangaço, o maior policial, grande parte elege Zé Rufino. Por quê? Zé Rufino, ele não tinha coragem de um Manel Neto, mas, apesar de ser um homem extremamente corajoso também, né? Mas, ele era extremamente estrategista, né? Era frio, era frio, era estrategista, esperava o momento certo, sabia fazer os secos, sabia, por isso que ele teve êxito em tanta coisa. Já o Manel Neto, ele soubesse que Lampião tava ali, ele botava um punhal na mão e, se possível, ele ia pra cima do punhal, não puxava nem a, nem a arma de fogo. Era completamente louco pra pegar Lampião. E muita gente elege o Zé Rufino como o maior volante de todos, né? Pela quantidade de cangaceiros que ele matou. Realmente, ele conta isso aí, não racha dúvida, ele foi o maior de todos, em termos de cabeça, né? E como era a vestimenta deles? A mesma dos cangaceiros. Esse vestido igual aos cangaceiros? Igual, igual, você não diferenciava uma força volante de um cangaceiro, assim, olhando, não. Não sei se você conhecesse a pessoa, né? Então, quando eles entraram na cidade, eles entraram vestido de cangaceiro, era? Não, eu andava com aquela vestimenta, né? Andava com aquela vestimenta. E a população não sabia. Não tinha a fardazinha bonitinha que tem hoje, não. Cada um que fizesse o seu próprio... Ah, era aquele padrão, mas daquele padrão parecido com um dos cangaceiros. Você tem várias fotos, tem aí inúmeras... Que a gente confunda a volante com o cangaceiro, né? Você vê as fotos que tem nos livros. Hoje os livros trazem muitas fotos de volante. Você vê, se você não lê embaixo, lá no rodapé, você não diz o que é. Se é cangaceiro ou se é polícia. Porque a farda era a mesma, né? Aquela farda funcional, né? Como diz que o volante levava praticamente a mesma vida do cangaceiro, né? Ele andava no mato, às vezes entrava no mato, sabia quando estava entrando, mas não sabia quando ia sair. Inclusive tem uma foto bem emblemática de uma volante sertaneja, num livro que eu tenho, a iconografia do cangaceiro. Que você tem a foto de uma volante, toda pousando para a foto. E os caras todos rasgados, mano. A roupa toda rasgada, rasgada. Rasgada mesmo, o joelho de fora, a camisa toda rasgada. O tempo que aqueles caras passavam na caatinga. Não tinha como trocar de roupa, não. Às vezes o cara passava meses, 30 dias, 40, dois meses. No encalço de cangaceiro, né? Dois meses. E não tinha como estar trocando de roupa, não. Era daquele jeito que quando eles chegavam a uma cidade de retorno, chegava mal trapilho mesmo. Todo rasgado. Como era que o governo... Era o governo que formava, mandava, determinava a pessoa. Eles tinham salário. Tinha, salário. Que inclusive o Lampinha amangava muito do salário, né? Não é de hoje que falam que o senhor fica frio da polícia. É pequeno, não. É de hoje, não. Já vem de longe, viu? Essa história. Chamar Lampinha ou chamar Passafoma, né? Rapaz, esses Passafoma aí, pelo amor de Deus. Esse pessoal aí. E realmente era um saláriozinho... Ah, Marinho. Insignificante, né? Uma coisa... O cara ia, na verdade, por essa questão de querer combater. E muitas vezes, quando eles pegavam um cangaceiro que conseguia abater um cangaceiro, o que conseguiam pegar ali era meses de salário, né? Que é outra coisa que a gente precisa dizer. Rapaz, ficava com dinheiro? Como é que pode? Dos bandidos ficavam. Isso ali era considerado spoiler de guerra, né? E era legal mesmo. Era legal, todo mundo sabia. Todo mundo sabia e que os pertences do bandido ficavam com quem abateu. Isso aí era uma coisa... Não tinha mistério, não. Isso aí era legal, era corrente. Era cultural. Era cultural, era. Se você pegasse ali ouro... Ah, o que você pudesse pegar... Isso pela frente, hein? Inclusive, a gente vai falar mais... Quando a gente chegar na parte de Angico, a gente vai falar e vai dizer o que aconteceu lá em Angico, né? Carnificina que foi feita lá em Angico. Carnificina. O pessoal fala aqui... Um abraço aí para o pessoal que está aí. David Williams usava o mouse e calibre 7x57 rifle. Ixi Maria, aí conhece agora. E os rifle 40. Júcia Atinoco, boa tarde. Boa tarde, Júcia Atinoco. Até o Tonio está aí. Até o Tonio Neto, que eu fiz um podcast com ele. David Williams. Os rastejadores foram acessos. Tinha rastejadores na volta? Tinha na volta volante. Tinha, tinha, tinha. Como era isso? Um pessoal de extrema utilidade, né?